Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E o Atlético vai ter essa semana um confronto contra o Atlético. O Atlético Mineiro, um dos melhores times da competição, badalado, o time de São Paulo e mais de 200 milhões de reforços. E você deve estar me perguntando, cara, por que você está fazendo esse vídeo? É óbvio que o Atlético Mineiro é muito favorito, é óbvio que, enfim, vai ser um jogo difícil e muito atlético. Sim, também acho. Acho que o Atlético Mineiro é favorito, acho que vai ser um jogo difícil e muito atlético, acho que a tendência é até o Atlético não ganhar essa partida. Mas eu tenho fé que um cara que já conseguiu ganhar do Atlético Mineiro nesse campeonato brasileiro, um dos poucos times que conseguiram ganhar do Atlético Mineiro esse ano, foi o Botafogo. E o treinador do Botafogo naquela ocasião era um tal de Paulo Alto Olho. Então, vou partir do princípio que o Alto Olho, que naquele momento fez uma estratégia que muita gente até duvidou a deficiência, botou um lateral esquerdo no meio, jogou com dois centros avantes, mas eu vou falar algo forte aqui. Não é só o Paulo Alto Olho, o Mano já ganhou do Galo, mas o Galo é o time que tem a estratégia mais bem definida da competição. A gente sabe como o Galo vai entrar em cada jogo, independente de quem estiver atuando. A gente sabe como o São Paulo gosta de jogar, de maneira intensa, de maneira para cima, com os três homens atacando a área, com os pontos bem abertos da amplitude, com os laterais para o meio, com o Guga fazendo a saída de bola ali. Então, é tudo muito bem definido. A partir do momento que você tem o estilo de jogo mais bem definido, a gente entende que é a maneira mais clara de ganhar de um time. E eu acho que realmente é. É óbvio como se ganha do Atlético Mineiro. O difícil é conseguir. O difícil é a execução. E como o Autuori conseguiu fazer isso com o Botafogo, que é mais fraco que esse tipo de Atlético? Jogando em velocidade. Jogando em transição. Eu vou falar primeiro o bom português, depois eu vou tentar elaborar um pouco mais a nossa análise aqui para a gente falar um pouquinho desse Atlético Atlético. É basicamente o seguinte. O Atlético Mineiro vai todo para frente, tem alguma dificuldade na transição. Se não tomar gol e souber sair rápido no contra-ataque, vai ganhar do Galo. Foi assim contra o Botafogo. Foi assim contra o Bahia. Pelo seguinte fato. Não é nenhuma análise muito elaborada, não. O Galo vai todo para cima, bota a sua primeira linha ali no grande círculo no campo de ataque. Então você tem o Hever, você tem o Rabelo, você tem o Júnior Alonso, que são jogadores lentos. Você tem jogadores que têm um índice de erro. Não é considerável. Por isso que o Atlético Mineiro está na posição que está. Mas existe um índice de erro. Se você forçar no Guga, se você forçar no Arana, se você forçar no Jair, ele pode perder uma bola. E vai dificultar toda a transição. Mas o que você tem que fazer para aproveitar essa situação? Primeiro de tudo, ter jogadores de velocidade. O Botafogo naquele jogo teve Luiz Fernando por um lado, Luiz Henrique pelo outro, e agrediu muito o Atlético Mineiro em vários momentos. Teve até um boa no lado. O resultado que foi 2x1 poderia ter sido maior. Então, o Atlético tem dois jogadores com características de velocidade para botar dos lados do campo? Sim. Então, levanta ainda mais a bandeira, sai do campo, bota o Reinaldo por um lado, bota o Carlos Eduardo pelo outro, e tenta explorar o espaço que o Atlético vai dar. Porque é óbvio, eu estou explicando aqui, mas é óbvio. Está todo mundo no ataque. Sobra espaço no campo. Sobra espaço para os atletas correrem. Então, é o primeiro passo. Ter um ataque de mobilidade. Ter um ataque de velocidade. Um ataque com o Carlos Eduardo, Reinaldo, e até mesmo o Renato Kaiser, que é um cara que agride bem as costas do zagueiro, é um atacante de muita mobilidade. Tenho certeza que pode agredir bastante, pode incomodar bastante esse time do Galo. Então, a gente já partiu do primeiro princípio. Como ganhar do Galo agora defensivamente? É um dos principais ataques do campeonato. Mete quatro gols quase todo o jogo. O São Paulo tem N peças ali para fazer várias formações, tanto no ataque, quanto no meio, quanto nas pontas. Tem grandes pontas. Então, o que o Botafogo e o Bahia acabaram fazendo de maneira voluntária? Joga o jogo do Atlético pelos lados. Se você não tiver a entrada da área, se você não tiver a área congestionada com os jogadores do Atlético, você pode ter jogada pelos lados, que não vai ter quem finalizar. Você vai depender de uma jogada pela ponta e gerar uma finalização de curva, ou gerar uma finalização direta para sair o gol. O que é mais difícil do que você finalizar direto para o gol? Óbvio, o Keno é um grande atacante. Você tem Savarino, você tem outros jogadores que podem incomodar bastante. Acho que o Savarino estava com a seleção verizoubana, esqueci de ver. Mas, de qualquer maneira, o Atlético tem mais dificuldades quando tem que atacar pelas pontas. Então, você precisa fechar a entrada da sua área e é isso que o Atlético Paranaense precisa saber fazer, porque tem um meio campo em vários momentos muito infértil, tanto marcando quanto atacando. Então, a saída de bola não pode ser só com os pontos e velocidade. O meio campo tem que se apresentar lá na frente para fazer essa transição, agredir o Atlético em transição, botar os zagueiros dele correndo para trás e defender muito bem. Então, não tem que ser o jogo da vida do Wellington, não tem que ser o jogo da vida do Richard, independente de quem estiver ali. Eu jogaria o Eric na lateral mesmo, até para enfrentar de maneira mais... tete a tete, sabe? Não botar o Kelvin ali numa exposição muito grande, que é um cara que marca pior que o Eric, então eu jogaria com o Eric Abner nas laterais e fecharia o meio campo de alguma maneira e protegeria de qualquer maneira a zague. Porque a tendência é, Chapman e o Tete Henrique levarem vantagem contra Sacha, contra Marrone, porque são jogadores mais altos, mais fortes. Então, é basicamente o seguinte, fazer o Atlético atacar pelo lado não dar espaço no centro, tanto dentro da área quanto fora da área, porque aí você vai se agredir o tempo inteiro, você vai sofrer finalizações fora da área, o Galo tem jogadores que chutam muito bem, você vai tentar se defender, mas em todo momento vai tentar uma infiltração, vai ter um atacante atacando as costas do zagueiro. Então, é uma situação que vai gerar muita intensidade para o Galo se ele tiver espaço. Só que ao mesmo tempo que o Galo procura espaço, o Galo cede espaço. Aí sim, é um bom momento do Gadu, é um bom momento do Kaiser, é aproveitar a juventude e o exagir do Reinaldo. Então, a palavra para o Atlético, emendar essa terceira vitória e seguida aí, mesmo sendo muito improvável, é espaço. O Atlético precisa aproveitar o espaço. Como eu falei, vai ter espaço para atacar e precisa fechar o espaço para se defender. Estratégia muito clara. A partir do momento que o Atlético Mineiro não consegue espaço, vai criando um desespero, o São Paulo fica gritando ali. Então, velho, vamos se concentrar, vamos para cima dos caras, porque dá. É um dos grandes times do campeonato, tem um investimento gigantesco. Existem várias OBS, mas dá. A estratégia precisa ser muito bem definida, e o Alto Rolio já fez isso. Então, é a importância de você ter um treinador ali que saiba mexer em N situações, e eu acho que o Atlético não teve isso ao longo de toda a temporada. O Alto Rolio é um cara que tem uma bagagem maior e tem uma leitura para enfrentar grandes técnicos que é diferente. Quando você tem o Eduardo Barros, a tendência é você ser engolido para um treinador como o São Paulo. Mas o Alto Rolio não. O Alto Rolio sabe fazer o seu time jogar bem em jogo grande, como já fez esse ano. Botar fogo em várias situações, mesmo tendo o time muito ruim que tem. Então, reforçando. Velocidade para sair, precisão para defender. Tendo isso, o Atlético pelo menos vai competir de maneira muito justa com o Atlético Mineiro que tem muita qualidade, mas também tem seus defeitos. E a gente precisa saber explorar esses defeitos. Beleza?